E eu quero que você aí na sua casa, ore ao Senhor. Quando você prepara aí o louvor? Hoje eu tava ali orando ao Senhor e falei, Deus, agora eu vou ser mais ousada. Porque quando eu vejo que o diabo ele tá atacando, eu falo agora, eu vou passar raiva nele. Nossa, eu fico numa raiva do diabo, que eu pensei, eu não vou sofrer calada não. Eu não luto, é contra o homem, eu luto, é contra principados e potestade. E eu falei, Deus, se o inimigo está tão furioso com essa filmagem, se o inimigo tem feito de tudo pra parar a filmagem, é porque o Senhor quer alcançar vidas, né, do outro lado. E eu quero aqui profetizar sobre a sua vida que está me assistindo. Eu quero aqui orar sobre a sua vida que está aí do outro lado. Porque eu falei, Deus, se o inimigo tá furioso, agora ele vai ficar ainda mais. Se ele tá revoltado, agora ele vai ficar ainda mais. Porque eu quero orar, Ebiá e Decanta, por pessoas que estão em casa agora. Por pessoas que estão, Ebiá e Decanta lá pedindo um socorro. Ebiá e Decanta, misericórdia. E eu quero, Ebiá e as repreender agora. Espírito de morte. Pessoa que está no leito. Eu repreendo agora pelo poder do sangue de Jesus. Pai, tem uma mulher, Senhor, que sempre comenta nos comentários. Pede socorro pelo filho dela, Pai, que está com o ouvido infeccionado. E Ebiá e Decanta, Pai, em teu nome que é santo e precioso. No nome de Jesus eu libero a cura sobre esta criança. Eu repreendo esta enfermidade pelo sangue de Jesus. Seja curado pelo poder do sangue de Jesus. Você que está com angústia na alma, eu repreendo esta angústia. Eu repreendo esta dor. E agora, você Ebiá e Decanta, que estava cometido de uma enfermidade. Coloca a mão sobre esta enfermidade. Porque no nome de Jesus eu libero palavra de cura. Palavra de libertação. E Ebiá e Decanta. E os maridos que estavam longe, que estavam fora. Deus traz ele para tua casa hoje. Deus coloca ele diante de você para pedir perdão. Porta de emprego que estava fechada. Teu telefone vai tocar esta semana. Porque no nome de Jesus eu libero esta palavra de prosperidade sobre a sua vida. Que embaixo, Ebiá e Decanta. Eu quero que você aqui comece a adorar. Ebiá e as você não veio aqui para voltar da mesma maneira que chegou. Você tem estado aqui porque não se conforma. Ebiá e Decanta em ser um cristão e não ter azeite. O Espírito Santo tem te incomodado. Ebiá e Decanta a lutar. A batalhar. Mesmo que seja perseguido. Mesmo que seja caluniado. Mesmo que venha perder todas as coisas. O Senhor está falando. Eu quero te usar. Eu quero fazer. Ebiá e Decanta. Chega de escravidão. Chega de estar sendo Ebiá e Decanta usado pelo inimigo. Deus está dizendo. Eu, Ebiá e Decanta te chamei para ser usado por mim. Não para ser escravizado pelo inimigo. Não para viver escondido. Não para viver calado. O inimigo não pode dar nada. O diabo não pode dar nada. Ele tira. Mas Deus está dizendo. Ebiá e As. Eu dou. Eu entrego. Eu coloco. Eu faço. E Ebiá e Decanta. Pai. Alá, Ebiá e Decanta. Espírito Santo começa a tocar aqui no meio. Pai, eu te peço e oro por esta vida. Que está cansada. Que está triste. Que está atribulada. Senhor, eu te peço. Pai, oro a Ti para que o Senhor toque. Para que o Senhor visite. Para que o Senhor arranca, Deus, esse sentimento de cansaço, de angústia. Que, Pai, temaná. Eu quero que você continue orando. Eu quero que você continue adorando. Cordeiro e leão. Ei, Deus. Cordeiro e leão. Adore. Quão grande é o meu Deus. Ei, Deus. Cantarei. Lê, Pai, que é canto. O Espírito Santo está agindo. Meu Deus. Dei, Bai. Não é por força. Nem por violência. Não sou eu. Não é a minha mão. É o poder de Deus. É a presença dEle. Ele fala no seu ouvido. Ele fala com você. E cala a voz. Sobretodo o nome é o ser. Tu és digno do louvor. Glória. Glória. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Alá vai te canta. Da liberdade. Da liberdade. Da liberdade. É o meu Deus. Olha só. Está dando liberdade. É o meu Deus. Está dando liberdade. Repai, temaná e te canta. Da liberdade. Alá vai te canta. Deus está dizendo. Tudo tem limite. Tudo tem limite. Repai, temaná e te canta. Olha eu tocando nos teus pés. Porque eu estou dizendo. Repai, está começando um novo tempo. Está começando uma nova história. Araba e te canta. Filha, lá. Manai, o que aconteceu, decanta. Foi para mim trazer você neste lugar. E libiá e te canta. Porque assim, rebiá e as copas muralhas de Jericó era impedimento para aquela batalha. Hoje eu derrubo as muralhas. Hoje eu arranco o impedimento. E libiá e te manai, decanta. E libiá e te canta. Eu te dei fogo. Eu te dei um chão. E libiá e te manai, decanta. Alá vai, decanta. É um novo tempo na tua vida. É uma nova história na tua vida. Pai, temaná e te canta. E libiá e te canta. Pai, o Senhor trouxe ela neste lugar. Para um renovo espiritual. E libiá e te manai, decanta. Senhor, a oração dela tem sido assim. Pai, tu sabe a maneira do meu coração. Pai, tu sabe a maneira que eu tenho estado. Chei bem, calai, temaná e te canta. Mas hoje o Senhor rebiá e está dizendo. Alá, manai, decanta. Tudo tem um limite. E hoje, rebiá e te canta. Eu arranco essa dor que estava no teu coração. E libiá e te canta. Estou escrevendo, decanta. Novas páginas. Novas páginas. Lembra quando tu oraste? Lembra quando tu pagaste o preço? Ah, demando. Tem colheita. Tem colheita. Tem colheita. Chei que elebiá e te manai, decanta. Seja transbordado ao chão. E o poder de Deus sobre a sua vida. Porque elebiá e te canta. Deus está dizendo. Filha, eu já te marquei. De raz. Por onde quer que tu fores. Tu está marcada com a minha presença. Por onde que tu pisares. Anai, te manaias. No mundo espiritual. O inimigo sabe. Que eu tenho propósito na sua vida. Alapá, shurebiá e azaió. Toma, Espírito Santo. Toma. Leikash. Toma, ió. Rebiá e te manai, decanta. Está entendendo? Deus está aqui. Deus está aqui. Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui. Verdadeiro a dor. Hum, de raz. Deus está dizendo assim. Quando o crente é perseguido. Quando o crente é atribuado. Eu colho uma oração sincera. Quando o crente está sofrendo perseguição. Eu estou colhendo. Eu estou colhendo e extraindo. Lá no íntimo. Aquela oração. Que move os céus. Aquela oração. Que eu entro e faço. Quanto as vezes tu orou. Quantas vezes tu clamou. Aí na perseguição. Você foi para o pó. Aí na tripulação. Você desceu. Você se humilhou. Mesmo se o dinheiro. E aí Deus está dizendo. Aí eu entro. Aí eu um novo. Estou movendo os céus. Aí cala, manai, decanta. A história muda. Lebiá e te manai, decanta. Ribiá e te manai. Não é porque você está sozinho. É porque Deus permite. Lebiá e te manai, decanta. Deus permite. Que elebiá e te manai, decanta. Deus. Um derraço. Tira toda a fraqueza aí nas pernas dela. Olha lá, manai, decanta. Aonde o inimigo tentava tocar na vida dela. Lebiá e te manai, decanta. Em nome de Jesus. E ribiá e te canta. Pai, aonde o inimigo tentava atacar ela. Que elebiá e te manai. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça. Hoje eu estou colhendo. Alá, manai, de uma oração sincera. Deirraço. Deirraço. Que elebiá e te manai, decanta. Deirraço. Por esses dias. Ribiá e te manai, decanta. Ribiá e te cova. O que eu fiz através da sua oração. Chei minas. Que elebiá e te canta. Ribiá e te cova. Você pode adorar, Senhor? Chei minas. Seis minas. Legenda Adriana Zanotto